Olha só, pista! Porrasqueiro! Ahhh! Wooow! Isso foi bonito. Quem combina agora, tá? Jogando de duplo. Agora tem que ser o Vermelho. Vermelho e Preto. Rocky, o Tommy. Tu curou um buraco na minha menina? Eu já adorava o loose meat. Era aquele jogo do Homem-Aranha aí? Exatamente aquele jogo do Homem-Aranha? Que Hard time não diferente do Mega Drive. Ah, pode crer. Então no Mega Drive é diferente. Tá explicado. Esse jogo que é horrível. Tem borda preta em cima e embaixo. Que coisa feia. Né? Ó meu chute. Minha voadora, que maneira. Meu gancho, quer dizer. Uau. Duguin. Fica à direita. A gente sabe de Flamengo. É verdade, vermelho e preto. Ó. Voadora, dá pra... Acho que eu também faço. Esses dois são os melhores. E esse é o branco, né? São os três maneiros. Essa fase... Só um pega choque. Só um. Quem? Eu pego? Você pega. Tá. Por quê? Porque vem menos inimigo. O Power Rangers é... O Jason é o Ranger. Sim. Ele volta. O primeiro Ranger vermelho. Provavelmente eles vão receber um contrato falando. E aí? Volta aí, meu. Aí ele falou. Ok. Hoje. É, então. É difícil pegar o choquinho aqui. Tá vendo? É. Por isso que é bom só um. Geralmente o que mais tem... É. É. É o que mais... Pô, vai ter pulo, cara. Não lembro quando. Ah não, é pedrinha. Ok. Se reserfa. Trian. Se fazer o seu personagem ficar loiro Ele vai virar o Freddy do Scooby-Doo Agora vem pular Eu gosto de pular com o R, porque daí você pula fazendo uma manobra Bom, apesar que O vermelho não faz Por que ele não pula dando pirueta? Porque ele é bombado Porque é pásparo Ai Não avisou Jogo Tem que avisar Você acha que eu sou o que? Jogador de pó rendeiro? Não, eu sou o jogador de raiva Joguei o ass É É assim a minha manobra Que faca Que essa fase suga a vida Quando a gente não presta atenção Fuck you Só porque eu tava fazendo a minha manobra Eu vou kickflip aqui, véi Ai Ah, é verdade Com essa lavadora você faz um kickflip Do a kickflip Ai, abaixa aqui Boa, pera Foi rápido Sua posição Mó pose de revista Ah Do a kickflip Ei Eu pulei Saco Gastei um monte de vida Essa fase Oh, não Você gostou dos negócios Puta merda É Vamos só se transformar no chefão mesmo Oh, kickflip Eu pulei Ela tá lá em cima Ei, ei Eu odeio essa fase Ela quebra tudo junto Eu odeio essa fase Eu odeio que isso Eu não sei se transformar no chefão mesmo Eu odeio essa fase Eu odeio essa fase Eu odeio essa fase Eu odeio essa fase snowboard assim, e sempre quando você pula da voadora, o skatinho faz um flipzinho, só de swag. You see that? You see that shit? We lose a life. We lose a shit. We die. Caramba, Joe. We die all over the place. At least. Fuck off. Kickflip. Kickflip. Yo. Oh, oh, oh. O Ranger Vermelho, ele não falava ya, ele falava yo. Yo. Ninguém lembra disso? Eu ficava muito irritado. Ele falava yo. 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 Ranger Vermelho. Todo mundo tem essa prancha que tu der. Todo mundo é... O jogo parece que é um slug, sério? Ele é dog. Really? O que... Uma coisa que eu não gosto muito desse jogo... Desvia! Oh. É que os Rangers não tem diferença. É. Tipo, eles tinham... Do Mega Drive tinha a propósito. Eles tinham... É. Do Mega Drive a rosa tinha açaí, o amarelo era... Tinha formato de mulher. Não era só... Não era todo mundo Ranger vermelho... Com cor diferente. Oh. Vai ter... Tá em mim arrombado. Ah, não fala nem só da... Calma aí, fica em cima. Do porte físico. Fala também. Cala, Fresh. Pega ele. Dá uma vodora nele. Quer dizer, dá pra fazer vôlei com ele. Ah. Eu falo das animações do jogo mesmo. É, né? Nice, Fresh. Roubado. Eu não consigo. Ele não tá deixando. Agora foi. Uh, já tem que sair daí. Ah, droga. Tá lagando, né? Yeah. Ei. De atropelo. Ah! Uou! Isso foi bonito. Que desiada bonita, Fresh. Isso foi um dodge muito tirado. Para, cara. Deixa eu furtar. Isso que é legal. A vida ser pequena. Pra ele ser tomar cuidado. Qualquer golpe que você desvia. Você fala. Holy God! Desvié! Uou! Se a vida fosse grande, a gente não ia se importar. Yeah. Por isso que eu acho que jogos com vida pequena são melhores. Eu não gosto quando o jogo tem a vida muito grande, tipo Zelda, quando você tá muito overpower. Sim. Você tá pouco se fudendo. É. Zelda no começo é a coisa mais difícil. É. Depois vira um jogo... O Breath of the Wild, quando eu joguei, no começo eu tava mó emocionado. Sim. Falando, rolo cheio, qualquer golpe eu morro, rolo cheio, mó legal. Aí... Aí depois você fica... Eh, caiu da montanha, eu tô vivo. Quem liga? Yeah. Sim, esse é um dos maiores problemas de Zelda, velho. Mais logo, cara. Que fosso. Piu, 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 piu. Cadê as modalidades? Essa modalidade? Cadê o Kickflare? Do Kickflare... O cara roxo... Ah, não faz bem. O vilão do filme é basicamente o Quan Chi roxo, né? É. Lembra, ele parece muito Quan Chi. Quem é aquele ator, propósito? É um ator famoso, eu acho. Do nada fica a 60 frames por segundo. Que ódio. Quem sabe ser Wildfresh? Eu vou ser a senhora, velho. Você vai ser a senhora? Sim. Eu tenho que mudar agora a combinação dos personagens. Você deu. Zé? Ela é legal. Você vai fazer Lady Power? Lady Power. Lady Power. É um filme dos Power Rangers completo do bar no YouTube. É um filme muito maneiro. O filme do Power Rangers... Sabe, uma coisa que eu adoro... Pô, não tinha visto que o meu chute é maneiro. Uma coisa que eu gosto muito é desenho animado, série ou... Ou no caso do AVGN, série de youtuber que tem um filme. Porque eu acho que é um evento, sabe? Mano, por exemplo... Power Ranger. Cada semana eles matavam um bichinho novo, saca? E eles sempre ganham. Mas no filme, tudo dá errado. Eles perdem o poder, o vilão quebra a casa deles, saca? Dá tudo errado. E aí eles podem morrer se eles falharem a quest, saca? Space Jam. Ah, a perna longa sempre se diverte, zoa. Aí vem os bichinhos alienígenas. Meu, agora vocês vão ser escravos no planeta. Eles... Oh, shit! Sabe? É um negócio real, saca? O AVGN mesmo. Ah, eles sempre fazem review. Quem liga? Mas agora ele tá na área 51 e os caras não estão querendo matar ele, meu. Holy shit! Saca? Yeah. Sabe, eu acho legal isso. Qual é, cara? Qual é, meu? Nossa, a fase precisava de alguém que tem voadora. Yeah. Você não tem? Não. Oh, shit. Pega aqui, Fresh, que você tá com mais energia. Bom, a gente quebra o negócio de gasolina e não tapa. Ele não morre. Explode, mas a gente não morre. Ela, o meu char, ele é fraco, só que ele dá dois hits. Eu tenho que dar dois. Apesar que quando ele tá se transformado, acho que todos os hits são dois. É. Não tapa, rouba ou morre. Rouba. Ah, qual é? Roupado, ele desviou. É muitos frames pra fazer esse golpe. É. Calma aí. Então, eu tinha calculado mais ou menos o frame. Nossa, eu não sei se você... Se agora... Quem gama a vida? Eu? Porque você não pode tomar game over. É. Vamos proteger agora, com todas as nossas forças. Mas como animação seria bem... O quê? É que roteiro... Sim. É um roteiro mais elaborado. É awesome. Tipo, quando pega... Quando pega filme de... Cuidado, gente. Deixa eu colocar na frente. Eu acho muito legal isso. Quando é tipo... Até o filme do Ursinhos Carinhosos é maneiro. Tipo, Ursinhos Carinhosos. Ah, eles são felizes. Aí, do nada... Aí, do nada... Filme. BAM! Sabe? Wow! Só que quando é filme... Eu falo quando é... Quando é o mesmo. Eu não tô falando tipo... Alves e os esquilos. Que é um reboot. Saca? Não. Estraga tudo. Cagou no pau. Tem que ser tipo... Uh, peguei a energia. Tem que ser o mesmo. Saca? O mesmo design. Os mesmos graphics. Ah. Quando é continuação. É os mesmos personagens. A gente perseguiu... Abaixa. A gente perseguiu toda a quest desses caras na televisão. Por semana. E é uma besteira. Agora a gente tá perseguindo esses personagens numa trama de verdade, sabe? É. BAM! Uh! E agora não sei o que é. Ah, é preciso. Nice. Eu acho muito legal. FFG The Movie. Por isso que eu gosto quando no filme eles fazem o mocinho morrer. Porque, sei lá... Porque geralmente o vilão... Tipo, G.I. Joe? É! G.I. Joe e... O próprio... O próprio... O Star Wars... Você já leva em consideração que praticamente o único que fez alguma coisa foi o Darth Maul. É. Isso se transforma quando a gente ia morrendo. Ok. Porque o Darth Maul foi o único que matou um Jedi. É, né? Então, tipo... Sei lá. Vira algo meio... Não tão... É. Por isso que tem que morrer geralmente em algum filme. É, então. Por isso que eu gosto quando um mocinho morre em algum filme. Ou quando quase morre. Tipo, o Zordon. Hum! Ele vai se transformar em chefão. Nossa, a Isha tá horrorosa no desenho dela. Ah, dá dano no chefe. Legal. Só chutar aqui. Speedrun. Ah. Tipo, o He-Man. Desenho da Netflix, na verdade. Tipo, o He-Man. Não, a gente fizeram errado. O He-Man fizeram errado. É isso que eu tô vendo. Esse cara de chocolate... É que eu não sei. Tipo, o Mortal Kombat, ele fez isso. E eu gostei. Rosa e amarelo. Combinação... Engraçada. A gente parece um doce. Uou. Fiziu. Fazer pose de vitória. É assim. Você dá uma voadora e faz assim. Yeah. Oh, qual é? O cara tem uma AK-47, meu. God damn, brother. Isso é ser poderoso. Isso é ser poderoso. Uuuh. Eu não vou jogar de mim. Uuuh. Eu não sei o que é aquilo. Uuuh. Uuuh. Nossa, Fresh. Uuuh. Pronto. Você é mais seguro se eu vim. Yeah. Calma, deixa que eu vou. Calma, Fresh. Fiziu. Uou, uou. Qual é? Você é mais rápido. Pronto, deixa eu pegar isso agora. Seja lá o que for, seria pra mim mesmo. Yeah. O chefão dessa fase, eu lembro que ele era bem mini. Era um pouco difícil. Tchau. Hum. Vamos fazer live até que hora. Acho que até zerar esse jogo, eu vou dar game over. Uch, uch, uch. Provavelmente vai dar game over. Tanto de vida que a gente gastou. Não sei se a gente divide os mesmos créditos. Não dá pra bater, é, mano. Não dá pra baixo, mano. É. O único defeito desse jogo é que não dá pra fazer compa aéreo. Jogar o cara pra cima, pular e bater nele. Isso seria awesome. Você faz... Pula e bate, sabe? Aí você faz... E manda ele pra frente, saca? Seria awesome. Tipo, dar um gancho e... Aí o cara voa. Isso seria muito awesome. Criar o próprio combo. Nossa, se eu ganhar meu poder, eu vou ser destruidor contra ele. Léo, o cara da chefão também tem seu gimmick. Saco? Léo, o cara da chefão também tem seu man. Eu acho legal. Esse cara usa uma calça jeans muito casual. É verdade. Droga. Por que ele levou dano com isso? Por que ele levou dano com isso? Eu fiz duas, tá passeando. Come on, man. Tô quase. Quase ganhando meu poderzinho. Você faz isso aqui, faz... Yook! Meu, é a melhor ideia. Eles pensaram, vamos fazer um bear up. Tá, o que o Power Ranger faz? Eles pulam muito. Foda. Vamos fazer dois planos. E pra mudar de plano, tem que dar um pulo. Awesome! Aí, ó. Minha desviada. Agora ele... Agora ele... Eu vou destruir facilmente. Ai, não pula em mim. Agora eu vou ser sniper. Oh, não pula em mim. Vestiu dos meus melhores amigos. Oh, quase morri. Então, viu? Meu grande movimento. Yes! Foi meu combo. Agora eu vou fazer... Ah, dá pra dizer assim também. Esqueci disso. Pãe, pãe, pãe. Você joga awesome. Um top 10, uma joga mais gostosa de jogar. Não é nem build it up. É uma plataforma com socos. Dá pra fingir que é tipo um castelo. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri